Hoje nós temos que pensar na luta de forma mais ampla e geral. Claro que as pautas feministas, as pautas femininas são importantes, mas entender que hoje nós vivemos um momento onde os direitos das mulheres e os direitos dos trabalhadores, o direito do povo brasileiro como um todo, está sendo atacado, é importante que nós façamos essa luta mais ampla. Então, nos organizar contra esse governo golpista, contra esse congresso vendido, é importante. E a luta tem que se fazer, a começar pela base. É a partir da base que nós vamos trabalhar a participação, não apenas da mulher, mas de todo o povo brasileiro. Essa questão da crise, ela atinge as mulheres em cheio, seja pelo descrédito, em relação a todos esses ataques que as mulheres têm sofrido amplamente, de violência, seja no Congresso Nacional, seja nos transportes urbanos, seja no seu trabalho. Então, a crise, ela atinge a mulher de forma profunda. E quando nós vamos para as reformas, que pegamos a reforma trabalhista, a gente vê o tempo de contribuição da mulher, o tempo de trabalho da mulher igualado ao do homem. Como é que a gente pode aceitar uma situação dessa, sabendo que as mulheres são responsáveis, têm sido responsabilizadas através da nossa cultura machista, enfim, que nós vivemos na sociedade, pelos trabalhos de casas, pelos trabalhos domésticos. E aí, essa mulher tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança. E o presidente ainda diz que nós temos que ter o mesmo período para poder se aposentar. Então, ela atinge a mulher de várias formas e essas reformas atingem primeiramente as mulheres, principalmente quando se trata da reforma política, que afasta as mulheres de um posto onde elas deveriam estar ocupando e ajudando a decidir o destino do nosso país, elaborando as leis e fazendo com que essas leis valham. Quando nós temos a reforma política, da forma com que o Congresso está apresentando e quer aprovar, nós afastamos as mulheres de qualquer possibilidade que tenha de participar desse meio. E aí, nós vamos ser cada vez menos representadas, vamos ficar sub-representadas, seja no Congresso, seja no mundo do trabalho, seja na vida social, porque é isso. O momento de retrocesso leva, inclusive, um juiz a dizer, olha, você foi agredida dentro do ônibus, mas não é bem isso, né? Então, a violência, ela está ficando comum, normal. Hoje, é normal agredir uma deputada dentro do Congresso, é normal agredir uma passageira dentro do ônibus. Então, como que nós podemos vencer esse momento, se não com muita luta, se não buscando as nossas mulheres, o povo brasileiro, nas suas bases e dizer, esse problema que você vive aqui embaixo, aqui no Sistema Único de Saúde, aqui no seu município, ele é resultado de um problema maior, que você não consegue entender e que você não consegue compreender e se preparar para fazer essa luta. Então, nós temos que buscar, lutar amplamente e buscar as bases e dizer, aqui, isso aqui é responsabilidade desse governo que não tem compromisso com o povo. E hoje, as mulheres vivem muito esse momento. Tomara que nós consigamos fazer com que o povo brasileiro volte na linha de atuação para lutar pelos seus direitos e dizer que não é esse o tipo de rumo que nós queremos para o nosso país. Nós vivemos momentos de grandes conquistas, tanto do movimento social, quanto dos direitos das mulheres, de forma mais específica. E hoje nós estamos vendo esses direitos todos serem jogados na lata do lixo. Não é isso que o povo brasileiro quer. Então, nós temos que buscar agir mais, atuar mais e buscar mais as pessoas para se sensibilizar e dizer, nós queremos mudar o nosso país, nós queremos aquele país de ganho, não um país de perda. Um país nosso e não um país vendido. Um país que valorize o povo brasileiro, que valorize as pessoas, que valorize as mulheres. Então, é nesse país que nós queremos viver.